Como fica a herança do companheiro quando aquele que morreu deixou filhos? Esse é o tema do vídeo de hoje, é a continuidade do vídeo anterior em que eu expliquei a regra geral que é aplicada quando não há filhos disputando a herança e hoje eu volto aqui, conforme prometido, para explicar o que é mais complexo. Eu sou Priscila Tardem, eu sou advogada e esse é o quarto vídeo da série Os Tribunais Respondem, em que eu trago trechos de decisões de casos reais para mostrar para você como que funciona a união estável na prática. Vamos lá conferir isso aí? Eu vou precisar trazer antes do tema herança propriamente dita alguma noção sobre regime de bens, porque isso vai influenciar a forma de divisão dos bens daquele que morreu entre o companheiro e os filhos. Na comunhão parcial de bens, a gente tem bens particulares e tem bens comuns. O que é isso? Bens particulares são aqueles que pertencem unicamente a uma pessoa daquele casal e os bens comuns, como você já deve imaginar, pertencem a ambos. Na comunhão parcial de bens, os particulares são normalmente aqueles que são herdados ou então já pertenciam a um dos dois antes do início da união estável. Já os bens particulares são aqueles que são adquiridos de forma onerosa durante a constância ali da relação. E o que é oneroso? O oneroso é aquilo que não é gratuito. Há uma contrapartida para poder adquirir ali. Exemplo, a compra e venda. Você tira dinheiro, entrega o dinheiro e pega o apartamento, a casa, o carro, o que for. Então, aqueles bens que foram adquiridos durante a união estável vão pertencer aos dois. E não importa qual foi a contribuição financeira direta de cada uma das partes. Porque na comunhão parcial de bens existe a presunção de esforço comum. Ou seja, não importa quem foi que tirou efetivamente o dinheiro do bolso. Os dois contribuíram de alguma forma. Isso é o entendimento da lei e não é possível afastar essa regra, ok? E por falar em regra, a comunhão parcial, ela é aplicada a todos os casos de união estável que não tenham um regime de bens escolhido especificamente. E vamos ver agora o que diz o Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre isso. Reconhecida a união estável entre o casal e inexistindo o contrato escrito entre as partes aplicam-se às relações patrimoniais as regras do regime da comunhão parcial de bens. Então, os bens comuns pertencem a apenas uma das partes não havendo comunicação desse patrimônio com o outro companheiro e os bens comuns são aqueles que pertencem aos dois. Sobre isso eu quero falar algumas questões aqui para deixar bem claro para você conseguir entender lá na frente quando a gente falar efetivamente da herança. Quando a gente tem bens comuns, a gente tem um bem que pertence a duas pessoas. Cada uma dessas pessoas tem o que chamamos de meação, ou seja, metade do bem. Sobre isso eu trouxe aqui a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, comprovada a união estável, imperioso reconhecimento do direito à meação da companheira relativamente aos bens adquiridos de forma onerosa durante a convivência, sem que se perquira a contribuição de cada um. Agora a gente vai falar sobre outro regime de bens, que está ficando muito escasso hoje em dia, mas ainda existe. Na comunhão universal de bens, tudo é bem comum. Tudo pertence aos dois, então a gente vai ter aí meação de todos os bens. E não vai importar a forma de aquisição, se ele foi herdado, se ele já pertencia ao companheiro antes do início da união estável, ou mesmo se foi comprado, adquirido ali durante a união estável. Nesse caso, havendo comunhão universal de bens, não há bens particulares, mas apenas bens comuns, ok? Agora a gente vai para um outro regime de bens que é obrigatório, e não é aplicado, obviamente, a todos os casos. É o que chamamos de separação legal de bens, ou separação obrigatória de bens, que é mais comum de ser chamado. Quando a gente tem uma união estável, começando depois que uma das partes, ou as duas, já tem 70 anos ou mais. E na separação obrigatória, em regra, todos os bens são particulares. E por que eu estou falando em regra? Porque existe uma exceção. Se você conseguir comprovar que os bens adquiridos durante a união estável contaram com o esforço comum dos dois, aí você consegue aplicar a regra da meação. Aí você vai ter um bem comum. A diferença é que na comunhão parcial, a gente tem a presunção de que o esforço foi comum. Na separação obrigatória, a gente tem que provar que os dois contribuíram para a aquisição daquele patrimônio. Eu trago uma decisão aqui do Distrito Federal. No processo de inventário de cônjuges casados sob o regime da separação de bens, somente a ameação dos bens adquiridos na constância do casamento mediante prova do esforço comum de ambos os cônjuges na aquisição dos bens. Lembra que eu falei que essa regra também se aplica igualmente à união estável? Então, aonde você lê aqui cônjuge e casamento, você vai entender companheiro e união estável, certo? Seguindo aqui para o último regime de bens que eu vou comentar aqui nesse vídeo, que é o regime da separação total de bens, também chamada de separação convencional e também separação absoluta de bens. É tudo a mesma coisa, ok? Só cuidado para não confundir com a separação obrigatória, que aí é outra regra que a gente já viu. E o que diz, então, essa separação convencional de bens? Bom, quando a gente está falando de convenção, a gente está falando de acordo. Significa que duas pessoas escolheram separar todo o patrimônio. Nesse caso aí, a gente vai ter apenas bens particulares. Os bens não vão se comunicar, mesmo aqueles que forem adquiridos na constância da união estável. Para escolher esse tipo de regime de bens, é necessário que haja um contrato escrito. E vamos ver o que diz a decisão do STJ sobre isso. Na hipótese dos autos, os conviventes firmaram escritura pública elegendo o regime da separação absoluta de bens, a fim de regulamentar a relação patrimonial do casal na constância da união. Recurso especial provido para afastar a partilha do bem imóvel adquirido exclusivamente pela recorrente na constância da união estável. Aqui, então, todos os bens são particulares. Em nenhuma hipótese, a gente vai ter bens comuns. Entendido? Agora, então, a gente vai entrar no que realmente interessa. A gente tem a ordem de vocação hereditária imposta pela lei, que significa que, primeiro, os bens daquele que morreu serão divididos entre os descendentes e o cônjuge ou companheiro. Não havendo o descendente, esses bens serão divididos entre os ascendentes e o cônjuge ou companheiro. Não havendo nem descendentes nem ascendentes, o cônjuge ou companheiro vai herdar a totalidade dos bens daquele que morreu. E, em último caso, não havendo nem ascendente, nem descendente, nem companheiro ou cônjuge, aí quem herdam são os irmãos ou os outros parentes colaterais, como tios, primos, sobrinhos, ok? Como eu expliquei também no outro vídeo, a gente tem uma regra geral, que não vai ser aplicada a esse caso aqui que eu vou falar agora, a divisão da herança entre filhos e companheiros, porque aqui aplicam-se outras regras. E agora vamos ver exatamente o que diz a lei. Artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido, no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Agora eu acho que você está entendendo por que eu falei tanto dos tipos de regime de bens, né? E eu vou começar então pelo mais complicado, que é também o mais comum, o da comunhão parcial de bens. Nesse caso, os companheiros só herdam se aquele que morreu tiver deixado bens particulares, que você já sabe o que são. E aí, aqueles bens que são comuns, eles serão herdados unicamente pelos filhos ou outros descendentes. Aquele que tem a meação, ou seja, o companheiro, não vai herdar parte daquilo que já tem metade. Ele só vai herdar parte daquilo que ele não tem direito pela regra da meação. E deixa eu fazer uma observação aqui, que a meação não é herança. Cuidado para não confundir. Eu trouxe aqui uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Meação e herança são conceitos distintos e não se confundem, devendo a primeira ser realizada antes da partilha, porque é consequência lógica da dissolução da sociedade conjugal. Ou seja, antes de qualquer coisa, a gente vai pegar a meação daquele companheiro que sobreviveu e vai tirar da jogada. Isso aí não entra na discussão. Vai acabar entrando no inventário, porque você precisa ali dividir os bens. Mas antes de fazer a partilha da herança propriamente dita, é reservado aí essa meação para o companheiro sobrevivente. E aí a gente vai ver se ele sai apenas com a meação dele, ou se ele vai ter também direito a alguma herança. E sobre isso eu trago aqui aquela tecnologia que quem assistiu ao último vídeo já está acostumado, né? Que é a tecnologia do papel e caneta. Pois bem, eu gosto de ilustrar assim porque eu acho que facilita muito a visualização e o entendimento. Quando a gente tiver a comunhão parcial de bens, a gente vai ter bens particulares daquele que sobreviveu, bens particulares daquele que morreu. A gente vai ter também os bens comuns. Os bens comuns, uma meação pertence ao que sobreviveu, a outra meação pertence ao que morreu. E aí, como é que fica a herança? Nesse caso aqui, dos bens particulares, herdam tanto os filhos quanto o companheiro sobrevivente. Aí a gente vai dividir por cabeça, em regra, tá? O que significa isso? A gente vai dividir em partes iguais. Eu não vou entrar aqui na exceção porque vai complicar demais. Já aqui, nos bens particulares, a gente já sabe que o companheiro sobrevivente vai reservar pra ele a metade, que é a meação dele. Nesse caso, quando ele tiver direito à meação, ele não vai ter direito à herança da meação daquele que morreu. E essa metade aqui, que é a parte que cabia a quem morreu, vai diretamente para os filhos. Não vai ter participação do companheiro que sobreviver. Deu pra entender? Eu trouxe aqui um trecho de decisão de Minas Gerais. Tendo a companheira sido equiparada constitucionalmente a cônjuge, participará do inventário na condição de meira do decujus nos bens adquiridos na constância da união estável a título oneroso. Percebe aí que nós estamos falando dos bens comuns e ela aí é meira, ou seja, ela vai ter direito à meação dela. Nesse caso, não está falando de bens particulares, então ela não vai ser herdeira. Agora, nessa decisão aqui do Mato Grosso do Sul, a gente já tem a situação com bens particulares. E diz o seguinte, direito da convivente à meação, não verificado, bens adquiridos antes da constituição da união estável, concorrência com os herdeiros. Ou seja, nesse caso aqui, a gente está diante de um bem que não é comum, não pertence a ambos. Então, a gente não vai falar em meação, mas ela na condição de companheira vai ter direito a herdar junto com os filhos. Então, eu trago aqui um truque que se aplica à comunhão parcial quando houver filhos, ok? Daqueles bens que o companheiro sobrevivente for meiro, ele não vai ser herdeiro. E daqueles bens que o companheiro sobrevivente for herdeiro, ele não vai ser meiro. E essa foi a sacada também do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que falou o seguinte, o companheiro sobrevivente somente concorre com os herdeiros na subsistência de bens particulares do decujos, à medida em que, se inexistem bens particulares, todos são comuns, concorrendo o meiro na sua partilha, não lhe sendo assegurado o direito de, ao mesmo tempo, figurar como meiro e herdeiro. Então, ele vai ser herdeiro quando houver bens particulares e ele vai ser meiro quando houver bens comuns. Se não houver bens comuns, ele vai ser só herdeiro. Se não houver bens particulares, ele vai ser só meiro. Compreende? Agora, para finalizar, porque eu sei que o vídeo está grande em razão dessa complexidade toda do tema que a gente está tratando, eu vou falar sobre os demais regimes. Mas não vai embora ainda, porque algo me diz que você vai se surpreender no final. Agora, a gente vai falar sobre a comunhão universal. A gente já sabe que o texto da lei excluiu do direito à herança aquele companheiro que tivesse escolhido o regime da comunhão universal de bens. Mas eu vou agora explicar a lógica disso aí. E eu trouxe aqui a nossa velha tecnologia para poder explicar isso, para ficar bem claro para você. Quando a gente tem a comunhão universal, a gente só tem bens comuns. Então, a gente não tem aí os bens particulares. Desses bens comuns, metade já pertence ao companheiro sobrevivente. Então, a outra metade vai ser dividido entre os herdeiros. E esse companheiro sobrevivente não vai ter participação nessa parte. Isso apenas quando houver filhos, tá? A gente vai ter a herança dividida apenas entre os filhos. O companheiro sobrevivente vai ficar com a sua metade. E vamos supor que tem aí três filhos. Cada um dos filhos vai ficar com um terço da metade aqui que cabia a quem morreu. E agora, para falar sobre a separação obrigatória de bens, que a lei também exclui expressamente o direito de herança ao companheiro quando houver filhos, eu trouxe aqui um esqueminha para mostrar. Nesse caso, a gente vai ter bens particulares daquele que sobreviveu, bens particulares daquele que morreu, e em situação excepcional, pode haver bens comuns. E aí, como é que fica? Esse aqui, que é o companheiro sobrevivente, ele já tem os bens particulares dele. E ele vai ter também o direito à meação aos bens comuns, se houverem, né? Porque a gente já sabe que isso aqui é um caso de exceção. Os filhos, por sua vez, vão dividir a totalidade aqui dos bens particulares daquele que morreu. E, se houver também bens comuns, a gente vai ter a meação daquele que morreu sendo dividida também pelos filhos. E, por último aqui, eu trago o mais polêmico, que é a separação total de bens, ou separação convencional de bens. Nesse caso aqui, a gente vai ter os bens particulares do companheiro sobrevivente, que não vão entrar na partilha. A gente vai ter os bens particulares daquele que morreu, e não há bens comuns nesse tipo de relação. E aí, como é que fica? Pois bem, a lei não fala nada sobre o regime da separação total de bens. Ela fala da obrigatória, que é outro regime, como a gente já viu. Nesse caso aqui, a gente vai ter os bens particulares daquele que morreu, sendo divididos entre os filhos e o companheiro sobrevivente. Isso porque, adotando aquela lógica que a gente já viu na comunhão parcial de bens, quando você é meeiro, você não é herdeiro. E, quando você é herdeiro, você não é meeiro. Nesse caso, a gente não tem meação, porque não tem bens comuns. Significa que todos os bens são particulares, e o companheiro que sobreviver vai ter direito a partilhar essa herança com os filhos, da totalidade da herança, ok? E aí, então, como é que fica a herança? Eu expliquei aqui embaixo. A gente vai supor aqui que aquele que morreu deixou dois filhos. Nesse caso, a gente vai pegar essa totalidade da herança e vai dividir por três. Um terço vai ficar com o companheiro que sobreviveu, um terço vai ficar com um filho, e um terço vai ficar com o outro filho. É claro, esse exemplo aqui tem dois filhos. Se a gente estiver falando de quatro filhos, de três filhos, aí vai ser tudo dividido por cabeça, em regra, tá? E agora a gente vai ver o que dizem os tribunais sobre isso. O STJ disse o seguinte, no regime da separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do falecido, sendo apenas afastada a concorrência quanto ao regime da separação legal de bens. É aquilo que eu falei. Cuidado para não confundir a separação obrigatória, que é também chamada de separação legal, com a separação convencional, que é também chamada separação total ou separação absoluta. E era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada por ter acompanhado até o final. Eu sei que foi penoso, porque o tema é realmente complexo. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo. E a gente se vê na próxima. Até lá!